Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade, no vídeo de hoje é novamente aqui com o Top 10, e o tema do Top 10 de hoje são as skins mais antigas do Fortnite Battle Royale. Esse tema não foi sugerido por nenhum inscrito, pelo menos eu não encontrei ninguém que comentou aí a respeito disso. Porém, é um tema que eu mesmo tive a ideia, eu achei muito interessante tirar a curiosidade de muita gente, né, que tem dúvida. Ah, quais são as skins mais antigas? Eu achei bem interessante trazer esse tema aqui para o Top 10 de hoje, ok? Lembrando que todas essas informações foram tiradas do site fnbr.co, eu vou deixar aí na descrição caso você queira dar uma conferida, que é muito bacana você poder dar uma analisada nas skins mais antigas aí do jogo. E ao contrário do que muita gente pensa, a skin ser mais antiga aí no jogo não quer dizer que ela seja mais rara, tá ligado? Tem muitas skins que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, que são extremamente antigas no jogo, tipo, uma das mais antigas aí lançadas no game, porém não são nem um pouco raras, tipo, elas aparecem ainda hoje em dia na loja e não são raras, tá ligado? Mas obviamente que tem algumas skins aqui que já apareceram antigamente no jogo e nunca mais voltaram a aparecer, isso torna a skin extremamente rara também, tá ligado? Bom, começando aqui na décima colocação, a décima no caso vai ser a skin mais nova, né, dessa lista. A skin da Comando, né, a skin da Comando, eu vou estar aí mostrando na foto para vocês, que é uma skin bem simples, tipo, não tem nada demais, é uma skin da raridade incomum que custa 800 V-Bucks e ela foi lançada no dia 11 de novembro de 2017, no Fortnite Battle Royale, na loja do jogo, certo? Então é uma skin que já, né, já tem se passado alguns meses, né, que ela foi lançada e de certa forma é bem antiga. Eu acho que essa skin foi lançada até mesmo antes de eu começar a jogar o jogo, tá ligado? Isso torna ela antiga, né, para falar a verdade. E bom, na nona colocação tem várias skins, porque lembrando, tem muitas skins que foram lançadas no mesmo dia que outras. Então digamos que tem mais de 10 skins nesse vídeo de hoje, tem alguns empates aqui também, certo? E eu coloquei somente skins, eu não coloquei picaretas ou azadeltas, ou enfim, tudo mais, somente skins, beleza? Na nona colocação tem as skins do Aerial Assault Tropper e da Renegade Raider, que foram lançados no dia 8 de novembro. Essas duas skins foram lançadas no dia em que lançou a loja da Season. Vocês podem ver no vídeo que eu estarei mostrando para vocês, que uma vez, na primeira temporada ainda do Fortnite Battle Royale, existia uma opção lá em cima que se chamava loja da temporada. E que, tipo, não existe mais, porque já faz um bom tempo. E essas duas skins foram as primeiras a serem lançadas aí nessa loja de temporada. As duas foram lançadas no mesmo dia, né, no dia 8 de novembro de 2017. A skin da Renegade Raider, eu já acho ela muito bonita. E essas duas aqui são sim raras, tá ligado? Porque elas nunca mais apareceram na loja do jogo. Então elas acabaram se tornando muito raras, tá ligado? Na oitava colocação tem uma skin solinha aqui também, a skin da Munition Expert, que foi lançada no dia 7 de novembro, né, um dia antes só das skins aí do Aerial Assault Tropper e da Renegade Raider. A skin da Munition Expert é da raridade rara, né, ou seja, da cor azul e custa 1.200 bucks. E ela aparece na loja de itens do Fortnite até hoje, beleza? Na sétima colocação tem duas skins que foram lançadas no dia 5 de novembro de 2017. A skin do Survival Specialist e também do Desperado. Lembrando que eu vou falar o nome das skins em inglês, porque eu tô tirando de um site. Eu não lembro qual é o nome delas em português, tá ligado? Bom, a skin da Survival Specialist, ela é bem bonitinha até, é uma skin rara, né, custa 1.200 bucks. Vocês podem ver na imagem, ela tem aquele bonézinho, uma roupinha com o símbolo de pirata, né. E também o Desperado, que ele tem um chapeuzinho de aventureiro, digamos assim. É uma skin que eu acho bem interessante também, tá ligado? Essas duas aí custam 1.200 bucks e foram lançadas no mesmo dia, né. E você deu pra perceber que uma vez não existia tantas skins épicas ou lendárias, tá ligado? Porque antigamente foram só lançadas skins incomuns e raras, né, das cores verde e azul, beleza? Na sexta colocação, duas skins que foram lançadas no dia 3 de novembro. Estamos quase chegando em outubro, né? A skin da Brawler e da Reikon Scout. Manos, essas skins, a Brawler apareceu recentemente, não sei se é assim que se fala, Brawler, Brawler. Me desculpem a pronúncia. Eu acho uma skin bem bonitinha até, ela apareceu recentemente na loja, se eu não me engano. Ela é simples, tá ligado? Ela tem uma boinazinha, tem uma calça bem estilosa, que eu curto bastante. E o Reikon Scout já é um personagem masculino, que ele tem meio que um óculos de aviador, digamos assim, né, e tudo mais. Ele é uma skin que eu não curto muito, porque o personagem loiro eu não acho tão da hora, tá ligado? E eu não achei essa skin muito bonita não. Enfim, as duas skins são da raridade rara, né, da cor azul e custam 1.200 bucks cada uma. Entrando agora no top 5 das skins mais antigas do Fortnite Battle Royale, na quinta colocação tem a skin da Patch Finder, que ela foi lançada, a única skin, né, lançada no dia 2 de novembro de 2017. Essa skin também é muito simples, né, essas primeiras skins aí lançadas no jogo são muito simples, não tem muita diferença dos personagens padrões que tem no game, tá ligado? E ela também é uma skin da raridade em comum, né, custa apenas 800 V-Bucks e ela aparece também na loja do jogo até hoje. Então não é uma skin nem um pouco rara e eu também não acho ela tão interessante pelo fato de não ter muitos detalhes e tudo mais, ok? Agora na quarta colocação bem próxima, que é o pódio das skins mais antigas do jogo, as skins Special Forces e também a skin do Tracker. A Special Forces eu acho bem bacaninha até a skin, eu vejo pessoas usando ela até hoje, tá ligado? É um cara com boi, né, bem estilosão, ele custa 1200 V-Bucks, né, é da raridade rara aí do jogo. E a skin do Tracker, ele é da raridade em comum, né, custa 800 V-Bucks, eu já não acho ele bonito, eu não gosto desse skin, mas enfim, também é uma skin muito rara pelo fato de aparecer na loja do jogo até hoje, beleza? Agora entrando no pódio, finalmente, né, no top 3 aqui, na terceira colocação tem um empate de 3 skins que foram lançadas no mesmo dia. Tem as skins Assault Trooper, Ranger e Trooper só, é Trooper ou Trooper, enfim, eu não sei falar muito bem. Bom, todas essas skins aí são da raridade em comum, né, e todas elas vieram no dia 31 de outubro de 2017, ou seja, no dia do Halloween elas estavam sendo lançadas aí no jogo. São skins muito antigas aí no game, cada uma custa 800 V-Bucks, e como vocês podem ver na imagem, são skins extremamente simples. Eu não vejo muita diferença dessas skins pelo formato padrão que elas têm, né, do jogo, tipo, só muda praticamente a cor da camisa, tá ligado? A cor da roupa que a personagem da skin está usando, né? A Assault Trooper é uma personagem feminina, e a skin do Ranger e do Trooper são masculinos, beleza? E, manos, 31 de outubro, meu Deus, faz tempo já, né, são skins velhinhas. Eu, pelo menos, não compraria nenhuma dessas skins, porque eu achei elas muito simples, tá ligado? Porque deu pra perceber que as primeiras skins do jogo não tinham tantos detalhes, sabe? Não eram tão diversificadas. Então eu acho que era, digamos, um desperdício de V-Bucks na época, né? Mas é claro que quando elas foram lançadas, o pessoal que estava jogando o jogo não se preocupava, tipo, se ela é bonita ou não, porque, tipo, eram as primeiras, tá ligado, no jogo, então já ia comprando só pra ser diferente no game, tá ligado? Bom, agora na vice-colocação aqui das skins mais antigas do jogo, são três skins que foram lançadas no dia 30 de outubro de 2017, um dia só antes aí da terceira colocação, né? E, tipo assim, nessa época, né, que veio a loja no jogo, a Epic Games estava lançando várias skins por dia, né? Porque, obviamente, tinham que diversificar aí um dia do outro, ok? Bom, tem a skin do First Strike Specialist, Raccoon Expert e a skin do Scout. A skin do Scout é a única skin desse dia que foi lançada, né, que é da raridade incomum, que ele custa apenas 800 V-Bucks, que, tipo, eu não acho essa skin muito bonita, como eu falei, é muito parecido com a skin padrão que você já joga gratuitamente, tá ligado? Só muda praticamente a cor da roupa. A skin do First Strike Specialist, ele já tem meio que um formato de, digamos que, mais um batalhador de guerra, tá ligado? Eu achei essa skin mais interessante, é que é muito mais interessante, na verdade, que a skin do Scout. E a skin da Raccoon Expert, assim como o First Strike Specialist, tem um chapéuzinho, né, digamos que o único dessa skin, tem uma roupinha diferente também, e ela, assim como o First Strike, custa 1.200 V-Bucks e é da categoria Anhara, beleza? Bom, agora na primeira colocação, as skins mais antigas do Fortnite Battle Royale. Manos, são três skins que foram lançadas no mesmo e no primeiro dia da loja do jogo, que é a skin da Gold Tropper, Skull Tropper e a skin da Renegade. E manos, pra falar a verdade, eu me surpreendi com essa colocação, eu não esperava que a skin do Halloween, as skins do Halloween, eram as mais antigas do jogo. Eu achei que a loja foi lançada bem antes até, tá ligado? Do que o Halloween. Mas enfim, a loja do jogo foi lançada no dia 26 de outubro de 2017. E foi exatamente nesse dia que foi lançada a skin da Gold Tropper, do Skull Tropper e da Renegade. Ou seja, daquela zumbizinha verde, também do esqueleto e da Renegade. Ela é da categoria Incomum, porém eu acho ela até bem bonitinha, tem uma roupinha toda vermelha. Eu acho da hora até, eu já vi ela em jogo, essa skin, tá ligado? E eu não achei tão horrível, sabe? Como outras aí que eu falei nesse vídeo. E manos, a skin da Gold Tropper e do Skull Tropper são muito raras. Porque tipo assim, além de serem as primeiras skins do jogo, elas nunca mais apareceram na loja. Pelo fato de fazerem parte do evento de Halloween. Se você tem essas skins, meu amigo, você está fazendo parte da minoria minúscula aí dos jogadores, tá ligado? Porque pouquíssimos players devem ter essas skins aí no game, tá ligado? E tipo assim, quando chegar o Halloween no final desse ano, aqui em 2018, eu quero ver se eles iriam colocar as mesmas skins do que colocaram no passado. Porque tipo assim, se eles colocarem a Gold Tropper e o Skull Tropper novamente, a loja, elas acabaram se tornando menos raras, tá ligado? Pelo fato de retornarem a loja. Então eu não sei, vai acabar tirando a raridade dessas skins. Eu acho elas bem bonitas, pra falar a verdade. E são as únicas dessa lista que são da raridade épica, né? São da corzinha roxa e cada uma custa 1.500 V-Bucks. E essas informações, como eu falei, foram retiradas do site fnbr.co. Porém, porém, né? Sempre tem um porém. Esse site, ele só registra a última data, né? Tipo, a primeira data, na verdade, da loja. Eles registram no dia 30 de outubro. Porém, como vocês podem ver no vídeo, que eu estou mostrando para vocês agora, um cara, ele gravou, ele postou no YouTube, né? Um vídeo da loja, do primeiro dia da loja no Fortnite Battle Royale. Que foi no dia 26 de outubro. Então, tipo assim, eu não sei como que foi a loja no dia 27, no dia 28 e no dia 29 de outubro. Porque o site, ele só registra a partir do dia 30 de outubro. E se esse cara fez o vídeo no primeiro dia, no dia 26, o resto dos três dias, né? Eu não sei como é que eles foram. Se teve outra skin que eu esqueci de mencionar aqui e tudo mais, tá ligado? Mas enfim, manos. Essas foram as informações que eu encontrei aqui no vídeo de hoje para trazer das skins mais antigas do Fortnite Battle Royale. E eu achei muito interessante falar aqui dessas skins para vocês. Porque, manos, eu acho que a maioria deve ter uma curiosidade, né? Para saber qual skin é mais antiga e tudo mais. E como eu disse, nem sempre da skin ser antiga, ela acaba se tornando rara. A maioria, na verdade, né? Dessas skins que eu falei no vídeo de hoje, retornaram à loja do jogo e continuam aparecendo, né? De vez em quando. Menos as skins de Halloween, que é do Goldtropper e da Skulltropper. E as skins da primeira temporada da loja, né? Que é a skin do Aero Assault Tropper e a skin da Renegade Rider, tá ligado? Enfim, manos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que eu tenha tirado as curiosidades de vocês. Ou até mesmo, se você gostou dessa informação, mano, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Eu irei deixar aí o link dos vídeos que eu coloquei nesse vídeo aqui na descrição e também o link do site fnbr.co caso você queira dar uma conferida aí nas datas e tudo mais, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí